Ora bem, meu querido Marco, vamos embora então. Está na hora. Como é que estamos de novidades? Andamos a trabalhar muito pouco, mais ou menos? Andamos a trabalhar, está mais tranquilo, o início do ano é sempre mais tranquilo, mas novidades. Este sábado vou estar em Vila Nova de Fozcoa, já que me dito a semana passada. Ah, vou lá estar na iniciativa, sim. Na iniciativa da Cruz Vermelha, no Festival da Amêndoa, vou ensinar lá um show cooking. Um show cooking. Ah, um show cooking. Porque um workshop normalmente é uma coisa mais personalizada, um show cooking. Quero também ensinar, eu faço sempre estas partidas, chamar alguém para o palco para me ajudar, porque mais uma vez estou para ensinar, não é para trabalhar, não é? Perceberam? Foi evidente ou não? Foi claro, não é? Foi claro, toda a gente foi esclacida. Porque faz-me falta a Fátima, como não tenho a Fátima. Um destes dias vou a um workshop desses contigo, ou a um show cooking desses contigo. Vou como tua funcionária. Ah, acho bem que sim. Vou executar? Eu vou ser o mais sincero, eu deixo que estou aqui, estou a desaprender, porque o que tu fazes tudo tão bem, juro-te, que às vezes vou fazer este show cooking e se me atrapalhar falta-me aqui qualquer coisa. Olha, vou dizer uma coisa, eu ontem entrei na cozinha, eram cinco e tal, os meus filhos dizem assim, quando fazem-me assim uns pedidos. A Beatriz para mim, oh mãe, podias fazer para comermos durante a semana feijoada, mas feijoada com feijão preto, imaginem, não é? Lá foi a Fátima a comprar, fiz a feijoada e depois ainda fiz uma massa no forno, com molho de tomate, com queijo, não sei o que, era um oito da noite quando eu saí da cozinha, eles fizeram uma sobremesa aos dois, por acaso, um brownie de chocolate. Muito bom. Estava bom. Muito bom. Já estamos bem, olha. Olha, vou dizer uma coisa, já estamos bem, vocês eram a sobremesa e eu coisa. Pronto, já vêm habituada, se são que eu tenho é que não tirem o eventual desde ontem, mas vá, vamos lá então. Então, e é assim mesmo, é assim mesmo, então vamos começar a trabalhar. Hoje vamos fazer então as queijadas de laranja, muito simples ingredientes lá para casa. Ovos, vamos utilizar ovos inteiros e gemas, vamos utilizar laranja e açúcar para fazer o recheio e depois vamos utilizar uma massa de quebrar, que podem comprar já beita, porque aqui nunca temos tempo para fazer, então ensino a comprar já beita, que dá menos trabalho. Sim, é mais rápido também. E quem não tiver a massa, quem não tiver uma máquina para amassar, é um euro, compra um rolo de massa aí. E já está, e está despachado. Então vá, diz-me por onde é que és que eu começo. Primeiro passo, que é o que demora mais, vamos pôr o ponto de açúcar ao lume, 500 gramas de açúcar e 250 de água. É isto? O açúcar... Dei-lhe para aqui? Exatamente, para aqui, e vamos pôr, está aqui a água. Deite todo? Todo açúcar, não tenhas medo. Sim. 200 ou 250? 250 de água, é sempre metade, é metade de... Não, 250 de água e... 500 de açúcar. Ah, e 500 de açúcar, 9, desculpa. Vamos deixar a ferver. Quando isto começar a ferver, vai ferver cerca de 2 a 3 minutos. Certo. Certo? Certo. Então, vamos agora começar pela segunda coisa, que demora mais. Vamos forrar as formas, que é preciso forrar, deixar repousar um bocado e depois voltamos a forrar outra vez. Ah, é? É porque se nós fizermos isso com pressa, o que é que pode acontecer? A massa não descansa e quando for cozer ela levanta e não fica uma cajada recheada, fica assim um bocado cajada. Então, mas espera, mas mesmo estas massas de compra, tu aconselhas a forrar as forminhas e quando tu dizes deixar descansar, é descansar há quanto tempo? É só de maneira... Já vais ver. É só de maneira... Aqui, olha, pode... O que você não sabia? Estas formas, eu comprei estas formas. Claro que se tiverem formas mais salidas lá em casa, melhor. Mas como não têm, ou grande parte das pessoas não têm, eu tento sempre arranjar. Eu tenho. E aquelas de silicone, também servem? Não. Não. Ok. Sempre assim. Estas são descartáveis e é uma maneira... E se reparem lá em casa dou por duas, como isto é de alumínio, são bastante frágeis. Ah, para ficar um pouquinho mais robustas. E com um bocado mais robustas, exatamente, mais consistentes. Só na parte de forrar. Depois quando for para cozer só meto uma parte. Está bem. Agora sim. Vamos. Untar. Com. Com aquele spray. Mas pode untar com manteiga ou com óleo. Eu trago o spray. Ui, mas manteiga com estas rugosidades, Marco? Tem que derreter a manteiga. É porque senão estás imaginado, não é? Tem que derreter a manteiga. Não, tem que derreter a manteiga. E depois com a ajuda de um guardanapo, passa. Tem que ser depois. Tem que ser, não há outra maneira. Aqui, como nós, o tempo é uma coisa que é contado. O meu pequenino, ontem a minha filha pulou a untar a forma. Quando eu olhei para ele, vi a manteiga. Olha, eu nem sei dizer onde é que a manteiga já circulava. Eu disse, oh Felipe, mas a manteiga... Oh mamãe, é tão gira, as mãos cheias de manteiga. Claro, e é hidratante. Deixa o menino brincar. Não vou limpar muito. Eu não, por amor de Deus, limpa. Já imaginaram as paredes cheias de verdura. Agora, vamos pegar. No rolo da massa. Eu aqui estou a pôr só 10 formas. O rolo da massa? No rolo da massa. Ah, percebi. Querias um rolo da massa. Também pode ser um rolo. Aquilo é o rolo. Eu sei. Também pode ser o rolo da massa. É verdade. Mas eu aqui, visto como estava assim, rolado. E como é que tu daqui fazes para... Daqui passa assim. Pega assim. E deixe cair aqui. Por amor de Deus, Tom. Mas eu nasci ontem. Não, mas também é... Tem ciência. Esta parte, agora a falar a sério e atenção. Isto, apesar de parecer muito simples, não é simples. Não é simples. Não é nada simples. É pelo menos o que é que vais dizer. Pois é, vais... Agora, vamos pegar aqui na faca. Vamos retirar aqui algum bocado de massa. Traz-me aí, se faz sabor, a farinha que é inchada. Ali uma gelinha pequenininha com farinha. Traz aí, por favor. Esta? Esta é realmente a parte que eu digo que é importante. Vamos só pôr um bocadinho de farinha aqui, para que este bocado de massa não cole. E vamos. Assim, numa primeira parte. Olha! Afinal, não estavas a brincar. Estavas mesmo? Eu ia pensar que ele estava a fazer isto para jogar com a minha ignorância. Não, não, não. Juro que não. Longe disso. Já repararam? E encaixa-se em todas as meninas. Já aprendi uma técnica engraçada. Se há coisa que eu gosto aqui, é de simplificar aquilo que as pessoas acham que é difícil. Bora. Mas o que é que eu faço agora? Já fizeste? Agora. Mas está a ver? Olha aqui o que eu estou a dizer. Ah, tem espaço. Percebes? Agora, vais calcar mais um bocado e vamos deixar descansar um bocado e vamos para o próximo passo. No sentido que isso tem que descansar, ou seja, a massa vai descansando e vai ganhando a forma da forma. Há pessoas que são como a massa, passam a vida a descansar. Então, e depois lá está. Passam a vida a descansar e se tu reparas, depois tem aí o rabiós que parece a forma do sofá. É a mesma coisa. É verdade. Há pessoas que têm o rabo quadrado e estão no sofá. Então, e aqui é exatamente igual. Vamos deixar a massa descansar para ficar com a forma da forma. Olha, mas fica ao menos redondinho. Exatamente, exatamente. Redondinho e recheada. Vou dizer uma coisa. Isto é uma técnica fantástica. Oh, Marta. Agora, fora de brincadeira. Nunca pensei que estava mesmo a limpar. Isto por acaso estamos a fazer com a massa curada. Mas se quiserem fazer umas que estam lá em casa, é feitinho. Agora vamos deixar descansar porque realmente isto ainda não está. Se reparas, ela vai avançar. Sim, sim, sim. Vamos deixar descansar aqui de lá. Ok. Vamos trabalhar agora aqui. Vou só limpar aqui deste lado da mesa. Espera, eu limpo. Está. E vamos trabalhar agora aqui deste lado. Posso limpar isto assim? Força, força. Então. Agora, vamos passar ao próximo passo. Aqui. Ok. Vamos. Eu não sei. Estão desacomido de eu estar a limpar a mesa. Sabes que eu sofro muito. Aqui no meu ouvido passam-se muitas coisas, vá. Eu é que nunca falei. Um dia que eu escrevo as minhas memórias, há muita gente aqui. É, sem só inveja. Está aqui enterrada até o fim. Agora vamos. Está rimário. Partir ovos. Uma coisa que eu também nunca faço. E que fazes tão bem. Bastante simples. Mas são inteiros? Queres inteiros? Seis ovos inteiros e seis gemas. Ou seja, vamos partir seis ovos. Eu. Eu. Queres partir? Se calhar parte aqui. Não dá tanto tempo. Eu meto aqui uma tigela. É uma mania. É uma mania. Lá em casa também faço isto na ponta da bancada. Eu sou sincero. A mim, eu gosto de fazer a lipo, mas é porque... Sou um bocado trapalhão. E tenho a mania que sou rápido. Então quando dou por mim, onde eu estou a partir, está ovos em todo lado. Mas eu não. Mas olha, mas sabes uma coisa. Eu posso fazer ali, mas... Não, não. Está ótimo. Repara, depois eu que limpo a bancada também lá em casa. Não. Não vou mandar ninguém fazer o cereiro. Lá, fazer-te uma vez à vontade. Não, não faço. Faz como... Ah. Pronto. Então vou dizer a receita lá para casa para apontarem. Porque é sempre bom dizer devagarinho, que há sempre pessoas que dizem que não ouvem. Muito simples. Meio quilo de açúcar. 500 gramas de açúcar. É a mesma coisa. 250 de água. Ao lume. Vai a ferver. Isto ainda não está a ferver. Quando isto começar a ferver tudo, 3 minutos, está o nosso ponto de açúcar feito. Bota para o lado. Depois, numa tigela. 6 ovos inteiros. Eu não estou a ouvir. Estou aqui a apanhar bom tempo. Não queres ouvir-te? Não, nada. Nem com bolinha vermelha. Muito pior. Ai, não consigo, a sério. Fala, fala, Marca. Estou-te ouvindo. Olha, respeito-te imenso. Não tem a ver contigo. Eu não sei como é que eu aguento. Eu não sei como é que eu aguento. E não posso representar estas conversas a ninguém. Eu era despedida na hora. Ok, dia temos... Cala-te, João Patrício. Eu até fico com falta de alho. Eu nem sei o que é que ando aqui a fazer, olha. Ok, isso. Calha. Tem-me falta o ar. Vá. E agora, o que é que eu faço? Os 6 ovos já estão aqui. 6 gemas. Vamos escolarar. Claras para aqui e gemas para aqui. Claras para aqui. Ok. 6 também. Olha, já está a começar a ferver. Mostra-se se conseguimos já lá para cá. Está a ferver. A partir daqui, 3 minutos, devemos deixar a ferver. Eu fico nervosa. Espera aí. Olha, sabes porquê? Começaram a gozar comigo. Agora vou-te contar. Começaram a gozar comigo e dizer... É, Lopes! Eles tratam-me por Lopes, não me tratam-me por Fátima. Finalmente a fazeres estes ovos como devem ser. Afinal, mas... Eu gostava de ver o João Patrícia descer lá de cima da Regi. Percebes? Um dia para fazer isto. Porque estar a criticar é fácil. É fácil, é fácil. E então, como eu não sou muito hábile a partir os ovos, eu sei que não, mas faço com boa vontade. Não sou a gozar comigo. Eu que ainda estou à espera que ele me faça uns ovos. Oh, João Patrícia. Estou à espera, querido. Olha... Já é uns ovos, mas a pessoa também não tem mais ambições. Porque tem a lata de quando vai à minha casa, diz o que é que quer que eu cozinhe para ele. E tu acreditas que eu faço? Eu sou muito parva. Menina bem-mandada, tá? Não, sou muito amiga dele e tenho paciência para o dourar. É o que é. Já está quase. Olha, falar... Não tem nada a ver com a nossa receita, mas tem a ver com coisas saudáveis. Eu vi no teu blog, no SimpliFlow, que tinhas lá ingredientes que fazem bem ao coração. Exatamente. Olha, deve-te lembrar. Hoje entrou um artigo da nutricionista Maria Santana Lopes, que é Alimentos Amigos do Coração. E é um artigo muito interessante, vale a pena ler, porque realmente se nós não tratamos bem a máquina, pessoal. Esqueçam lá isso. Precisa mesmo, mesmo, mesmo de cuidados especiais. E é um artigo muito interessante da Maria, que é uma mulher que eu gosto muito e é uma ótima nutricionista. E à noite vai entrar um artigo meu, que se chama 25 Hábitos dos Casais Felizes, e que foi escrito com base num livro muito interessante, da psicóloga Cláudia Moraes, que esteve até há pouco tempo aqui no nosso programa, e é um livro dela que se chama exatamente isso, 25 Hábitos dos Casais Felizes. E há pouco eu fiz uma brincadeira com o Marco. Comecei a ler os hábitos, para ver se ele cumpria. Vanessa fica descansada, tens casamento até os 80. Se não se perder, a coisa está bem. Se não perder, se eu não viver até os 80. Não é isso? Se não te distraíres, ou ela. Ou ela. Ou ela. Ela também se pode distrair. Ai, agora, o homem é que é o culpado, não. Ela também se pode distrair. Mas aquilo que eu ali constatei ao perguntar-te, mas eu também já tinha visto quando vocês estão juntos, é que há alguns cuidados muito importantes. Não venhas cá com histórias que vais ter que maturar até ao fim dos meus dias, que eu já lhe disse. Olha, não há água. Já lhe disse. Acabou a água. Então, aquela ligação, aquela ligação. Marinho, anda cá a mostrar. Anda cá a mostrar, Marinho. Aquela ligação, nós normalmente temos aqui uma ligação. Que é, reparem, não estou... Olha, nada, nem uma gota, zero. A fonte secou. Secou. Portanto, nós temos uma ligação. Olha, espera aí, olha aqui. As fontes, as fontes, as fontes, não temos aqui uma ligação. Não, essa água está a ferver. Vou ver, vou ver, vou ver. Não me queimos as mãos. Está mesmo boa. Está quente? Toma-me bem de água morna ou... Morna. Então vá, eu vou pôr primeiro na minha mão. Ai, poça, está boa para ti, está bom, está ótimo. Está bom, está bom, está bom, não, está ótimo. Já tinha as mãos lavadas. Ah, tudo foi boa. A clara dove hidrata também. Proteína, a clara dove é proteína. Marinho, faz a Deus lá para casa, Marinho, manda beijinhos. Manda beijinhos lá para casa. Diz beijinhos. Diz beijinhos lá para casa. Olha. Meus pontos. E agora, o que é que fazemos? Em falar em beijinhos, ainda lembrei, há uma menina muito pequena que eu vi no mercado de computadores, muito pequenininha, era a Margarida, podiam para eu lhe mandar um beijinho. Margarida, pequenininha, um beijinho para a Margarida, que era uma menina, sei, sete anos, que pediu. E assim eu mando beijinhos, já que ele não manda, mando eu. É para mexer isso. Vamos mexer. E depois o nosso ponto de açúcar já está. Vamos a ver. Mostrar bem. E depois vamos despejar o nosso ponto de açúcar, para aqui. Teste a mistura? Passa-se alguma coisa? Não estou a mexer isto bem. Margarida, o quê? Por quê? Mas isto já estamos habituados, que ele não quer trabalhar já isto. A equipa que ganha não se mexe. Né? Vamos embora, que isto eu vou trabalhar um bocadinho, que é para elas não dizerem que eu não faço nada. Pronto. Até antes disso, até vou tirar o açúcar daqui, vou arrumar os ovos ali no cachote de lixo. Não, agora vou a trabalhar um bocadinho. Marinho está contente, hoje está aqui connosco. Estás praticamente dentro da cozinha, podes ir para dentro da cozinha. Estás planos cá dentro. É isso, ficas aqui. Boa. Vais fazer alguma coisa também, Marinho? Quer deixar alguma coisa aí? Queres fazer alguma coisa? Espera. Espera aí, eu seguro na câmera, eu faço isto isto. Olha, metem o ponto de açúcar aqui. Ah, isto pesa aí nisso. Tens que mexer agora, é? Tens que mexer, é? Eu não consigo pôr... Não para. Espera aí. Espera. Agora começaste, não paras. Não está a pobreza com esta cena. Você ainda estava a ter que tapar, ainda era um favor. Ah, crede. Opa, Marinho, facilita ao menos. Espera aí. Já que não... Não sei se consigo pôr esta cena. Vou ter que conseguir. Espera aí. Isto é que é assim? Olha o bíceps. O bíceps da Fátima. Vamos lá, isto ajuda-me ao menos. Espera lá. Vá. Realmente não há nada que esta mulher na faça. Espera lá, estás a segurar, tu? Ai. Esta cena dói muito no ombro. Espera, não tires, vá, diz lá. Agora. Agora-se, bora. Fantástico. Olha, mas deve estar tudo desfocado, não? Meste a garim. Estou no ar. Nice. Marinho, diz a Deus lá para casa. Estás em casa? Ah, sim, senhor. Olha, quando a Fátima não viaja, já tem as dentes. Olha, mas mexe isso com um bocadinho mais de qualidade. Vê-se que o Marinho também lhe dá bem aqui, não é, mexe? Olha, fica sabendo, estás enquadrado, pensas o quê? E olha, não tens muito ar em cima, nem nada. Fantástico. Despetável. Olha, o que consigo fazer zoominho? Eu não sei onde é que é zoominho. Nem zoominho, nem eu. Eu sei o que é zoominho, eu não sei onde é que se faz. Qual é o botão? Se estou a escorrer mal, a culpa não é a tua. Espera aí, um bocadinho. Oh, Matheus, anda cá. É, espera aí. Ah, já percebi, já percebi, já percebi. Não, vou aproximar devagar, devagar, devagar. Está bom. Aqui está bom. Chega ou não? Uma salva de palmas para o meu agente. Uma salva. Ele mexeu isto tão bem que isto não era para levantares por uma... Vou fazer uma coisa, fisioterapia no braço amanhã. Dizia eu que tinha o meu braço não sei o quê, mas o meu braço agora é que precisa. Marinho, falta. Aí agora, Isa, meu, eu não posso. Não posso? Pronto, vá, vamos lá. E agora? Porquê e o que é que fizeste entretanto? O ponto de açúcar para os ovos e gemas. Agora, o que é que falta? As laranjas. Certo. Duas laranjas. As peças vão lavadas pela água. Então, sim, senhora. As laranjas não saem da fábrica sem serem lavadas. Duas laranjas, raspa e sumo. Só uma necessidade de duas. Isto está de melhor, meninas. Isto está de melhor. Esta fica aqui. Vamos pôr. Raspa. Temos 10 minutos. 10 minutos? Então, vamos. Eu raspo as uma e eu raspo a outra. Ok. Para aí, não é? Sim, para aqui. É diferente. Eu não quero que tu me agou. Ah, já estou gritado. Depois. Cuidado. Que a última vez, um deles fez-me cócegos. Ah, eu já fiquei várias vezes sem a ponta dos dedos à palda disto. Confesso. Eu tinha o chefe que ele dizia. Porra, mas tu tens as trabalhas aqui, tens as mães cada vez mais pequenas, já estava a ficar sem dedos. Olha, se fizeres assim, nem tens-te uma guarda. Eu sei que estou a ir mais devagado do que tu, mas estou a ir à confiança para ter certeza que amanhã tenho dedos. É só. É por nada. Fazem-me falta. Ou assim naquela. Fazem falta, não é? É. Mas com tantos anéis, como é que vais a usar os anéis se não tiveres dedos? Eu, por acaso, não costumo andar com anéis. Quer dizer, no programa sim, mas fora não. Então, te achas. E eu fiz o primeiro zoominho na minha vida. Já estou chitadíssima com isto. E o Marinho também, ele todo contente de ver entrar na minha cozinha. Ele também está feliz. Já tenho uma história para contar. Lá em casa, ai, te vais dar o Marco. Aos netos. Realmente. Mas primeiro lembra-te fazer os filhos, está bem? Sim. É mais difícil chegar-te aos netos. O pai não é quem crie, é quem recebe o abono. Por isso, mano, podes tomar conta de alguém. Assim? Está bom. Ok. Agora vamos pôr a raspa e vamos fazer zoom. Vamos abrir para ali outra vez para a água. Vamos abrir, podes abrir já essa laranja. Certo. Entretanto, aquela água já está mais fria e já dá para lavar as mãos. Sim, mas agora não é preciso. Olha, mas vamos fazer isto com o coi ou com a mãozinha mesmo? Não há, não há. Eu esqueci-me de pedir. Ah, esqueci. Mas isto vai deixar cair bocadinhos de laranja mesmo, não fala-me? Está bom. Isto é quase como se fosse uma queijada da torta do Marco. Não, é porque, olha, eu consigo depois, só que podem sair uns gomos lá para dentro. Se cair um gomo, nós já resolvemos a deficição. O que é que temos de acordar agora ao sapatinho? Temos 10 minutos. Sim, mas vamos conseguir. Entretanto, lá para casa, muito importante, forno, 220 graus. Para é que é sido, se tiverem aquela situação de dar mais temperatura por baixo do que por cima, nesta é importante. Se não tiverem, vão controlando qualquer coisa. Essa é para ver se está bom, atentas. As senhoras estavam, impressionante. As minhas meninas estão sempre atentas. Ui. Está quente? Está boa, olha. Quando há água não está quente. Esta pelo menos está quentinha. Esta está quentinha. Ok. Olha, isto vai ser assim. Queres ver? Já está. Agora o sumo. Vamos lá para se melhorar lá dentro. E o nosso recheio da tarte, das queijadas, está feito. Com licença, desculpa. Desculpa. Vamos então agora começar aqui, que é a parte importante. Daí, agora sim dá-me o rolo, se faz favor. Faz-te tirar da bancada? Não. Só limpar lá aqui um bocadinho. E agora, com muita delicadeza, olha, se tu reparaste, olha aqui. Sim. Já está. Ah, agora já abateu um bocadinho, não é? Exatamente. Agora, com muita delicadeza, vamos tentar só tirar a maior parte. Ah, que engraçado. Claro que se as formas forem daquelas mais, com certeza, mais rígidas, mais resistentes, podemos fazer isto à confiança e com o próprio rolo isto sai daqui. Como estas não são, são daquelas descartáveis. Como é que mesmo assim consegues fazer isto e senão se esborracha de tudo? Acho que tem que ser com muita delicadeza, porque se é que estou a fazer eu, não és tu. Não, porque a Fátima é muito boa, mas delicada não é eu propriamente... Mas é verdade, mas é verdade, eu não sou nada delicada, sou muito bruta. Propriamente do nome dela. Tenho tanto de sensível como de bruta. Agora, vamos. O que é que foi? Marinho, estás-te a rir de o quê? É mentira o que eu estou a dizer? Bem, bem. Vamos, eu vou despechar aqui este bocadinho. E depois vamos, com o auxílio da faca, vou-te mostrar, vamos fazer assim, olha. Ai, tiras logo aqui estas extras? Deixe-se. Tenho um bocado de medo de fazer isso, só há uma faca para isso. Esta aqui é muito grande. Então, faz esta que eu faço com a outra. Faz com esta. Vamos primeiro tirar-las todas, depois já... Está vendo? Temos 5 minutos. Está lindo, Fátima. Esta receita dá para fazer mais ou menos 20, 20, 30 queijadas destas. Nós só fizemos 10, por isso é normal, vai sobrar. Mas lá para casa, se quiserem saber, e é importante saberem, porque se só quiserem fazer 10, podem reduzir a quantidade. A receita, não é? Pois estes bocados de massa podem ser aproveitados. Olha, e não se pode pôr numa forma grande e fazer uma queijada gigante? Ou se pode fazer uma tarte? Sim, ou uma queijada gigante? Uma queijada gigante, sim. É bom. Como normalmente o que vai numa forma de tarte chama-se tarte, mas sim, pode ser uma queijada gigante. Sim, sim, tens razão, tens razão. Agora vamos... Tirar... As formas que estão mais... Peguem-no no tabuleiro, por favor, Fátima, se achou. No tabuleiro? Sim, no tabuleiro, por favor. Vamos encher. Espera aí, este aqui. Onde é que tem? E vamos encher... Com líquido. Com líquido. Trás-me aí, por favor, aquela... Este... Este? Isso, sim. Desculpa. Se tiverem um funil lá em casa, podem... É só deitar, não é? Só deitar. Então, vamos fazer isto e voltarmos daqui a dois minutos. Vamos encher dois. Vamos encher as duas. Vamos lá, vamos encher as últimas duas. Se tiverem um funil lá em casa, é aqueles funil normais, de plástico. Dá jeito, não é? Mete o dedo por baixo e... E vão pôr. E vão pôr. Como eu utilizo, mais uma vez, sempre aquilo que as pessoas podem não ter, estamos a encher com isto. Vamos abrir o forno e pôr no forno a cozer. Isto é uma coisa que quase... Quanto tempo, Mar? Rápido, cerca de 10, 15 minutos. Ah, é? Sim, tão rápido. É como são formas pequenininhas. Pequenininhas, não é? Exatamente. E tu puseste a temperatura, disseste? 220 graus. 220 graus, ok. E agora é deixar cozer. É esperar que coza. Esperar que coza. E depois, quando tu tiras do forno... Quando tiramos do forno... Desenformas logo daquelas forminhas de... Temos que virar para cima da mesa, metemos um bocado de açúcar grão lá por cima e viramos para cima da mesa, para elas ficarem direitinhas, brilhantes. Bem, enquanto nós aguardamos as queijadas, vou fechar aqui o nosso passatempo e depois, entretanto, tu tiras do forno e nós já as vamos provar. Muito bem. Já vamos então perceber como é que elas estão. Uau, uau! Então espera. Estas são as que vieram do forno mágico. Se tiraste do forno mágico, o que é que desiste? Espalhaste um bocadinho de açúcar no... Imagina, vamos aqui explicar o procedimento. Muito rápido. Então, só para as pessoas saberem. Vem do forno mágico, para perceber. Sim. Vai no tabuleiro. Não é? Se repararem, elas estão livres. Vai no tabuleiro. Isto aqui está quente. Ui, está quente. Sim. Tiramos do forno. Ah, um bocadinho de açúcar só para ela não colar na folha, assim. Ok. E depois, uai, vira-se para aqui e deixa-se descansar assim. Para elas... Ah, e elas ficam um bocadinho em cima do papel? Ficam, vai. Derreteu o açúcar, por isso vai lhes dar o brilho que elas têm. E tu depois só tiras daqui quantos estão frias? Posso virá-las daqui 15, 20 minutos, meia hora. Ah, deixas um pedaço. Deixo só um bocadinho para elas alisarem. Ok. Depois posso virá-las normalmente. Muito bem. Eu não sabia que era assim que ganhavam este brilho, não é? Muito bem. E, portanto, já está feito. Não é preciso dizer nada, não é? Só este o procedimento. Exatamente. Fantástico. Fantástico. Bem, temos aqui várias de laranja. Queijadas também é possível fazer de outras coisas também. Limão, por exemplo. Neste procedimento pode fazer o limão. Também o limão devem ser boas. Boas. Já fizeste alguma vez? Já. Devem ser muito boas. É a mesma coisa. É trocar em vez de pôrem duas laranjas, pôrem só um limão. Um limão grande. O limão é muito mais ácido, sim. Um limão. Portanto, pôr o som do limão e pôr a raspa do limão? A raspa do limão. Muito bem. Já vamos provar aqui uma destas queijadinhas. Deixem-me agora dizer aos nossos espectadores que não estamos a mostrar, como é habitual, a promoção do Vocena TV, porque amanhã não é a Vocena TV. Amanhã é uma emissão super especial, que já está no telefone a tocar, que vai ocupar o dia todo desde as 10 da manhã até às 8 da noite. Estou sim. Muito boa tarde. Estou? Boa tarde. Aqui fala Fátima Lopes e Marco Costa da TVI. Boa tarde. Boa tarde. Sim, vou estar. Diga. Como é que o senhor se chama? Está a ouvir muito mal. Está a ouvir mal. Eu vou tentar... Bom, não sei se me consegue... Vou tentar falar um bocadinho mais alto. Como é que o senhor se chama? Só um minutinho, sim. Está bem. Obrigado. Normalmente foi para um sítio a procurar mais rede. Às vezes acontece que as pessoas ouvem mal porque estão num sítio com pouca rede. Deixa eu ver se nos ouvem. Estou? Sim, senhor. Como é que o senhor se chama? Como é que se chama? É o António Manuel. António, António. António, já percebeu que está em direto com a TVI, não é? Sim, sim. Muito bem. Então o António acaba de ganhar... Mil euros. Já acaba em março.